Música Agência de viagem lança pacote promocional para uma viagem inesquecível É disso que eu preciso Um pouco de tranquilidade Um final de semana num lugar inesquecível Esse lugar deve estar cheio de paparazzis Não, eu não posso perder de jeito nenhum A viagem custa 60 reais E essa agência fabelada divide em 3 vezes É o único jeito de eu me livrar desses ricos idiotas por um final de semana Conforto, estabilidade e sossego É disso que eu preciso Vou reativar as minhas energias Viagens Viagens sempre escondem mistérios Tenho certeza que essa não vai ser diferente Sinto Eu estou sentindo que dessa vez eu descubro o primeiro mistério da minha vida Pensam aqui Podem descer Vocês vão encontrar 5 cabanas Uma para cada turista Uma para cada turista Dentro de cada cabana vocês vão encontrar 3 bananas para o café da manhã 3 bananas para o almoço e 3 bananas para o jantar Ah, e vão encontrar também um pouco de água E com relação ao rolo de papel higiênico Só tem um Que é para uso comunitário Então Poupem E divirtam-se O que é isso? 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 Cadê o hotel? Quer dizer que em vez de toboáguas eu vou me pendurar em cipotes? Meu amor, você está vendo alguma baía de Guanabara aqui? Olha, eu acho melhor guardar minhas coisas Chega, moleque Espera Está doente? Eu hein Aprendi os tipos de canga? Entra cá que eu acho que você é do mesmo lugar que eu O que é isso? 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 Ventos Ventos, me ouçam Nesta vida foram poucos os que me ouviram E esses poucos foram levados de mim Eu sei que vocês passam e levam os meus segredos Tentei ao menos levar essa dor do meu peito Dói, sabia? Vento, leve este lamento Tira meu sofrimento e mexe na volta atrás de alguém pra mim Sou muito só Mas eu não quero ser só Eu quero amor e ser amada Vento, Vento, Vento Ei, ei, ei Eu tô querendo ler meu livro aqui, meu amor Faz uma grada no cio Eu, hein, tô procurando sossego Ai quando eu chego aqui Eu vejo que vou ter que dormir nessas peluncas Arrudeada de mosquitos Sem a minha king Sem internet Sem ar-condicionado E suando feito uma prostituta E com uma maconheira louca que fala sozinha Mereço? Não Enfim É literalmente a CDF isso A CDF? Claro, meu amor A cara da favela Tudo bem, tudo bem Agora um pouco de atitude que eu preciso de Atitude de vocês Atitude Era só o que me faltava Era contoque de amarrar jegue Que eles dão de paparazzi agora Não paparazzi Eu sabia que esse dia ia chegar Eles iriam me descobrir Que eles iriam invadir a minha privacidade Lorena, é você que tá tirando essas fotos? Esqueceu que a estrela da viagem aqui sou eu? É, Lorena Eu resolvi tirar foto desses dois sim Afinal, é a única coisa de interessante Que se faça nesse lugar, né? Olha, eu vou ler meu livro Que é o melhor que eu faço Esse aqui tá muito chato Quem é você? Eu que pergunto, garota Quem é você? O que é que você tá fazendo? Dá pra parar aqui, garota? Por favor O que se passa aqui? Cara, eu não sei Pelo que eu tô vendo aqui É uma baderna Só isso A fotógrafa sumiu A fotógrafa sumiu O que será que deve ter acontecido com ela, hein, gente? É minha chance Dessa vez eu sinto É minha chance A fotógrafa sumiu Já sei Aconteceu alguma coisa Já tenho Dois suspeitos Dois? Que sumiço da fotógrafa, Lorena Falem, falem Quem vai assumir? Assumir o que, meu amor? Ninguém tem nada pra assumir aqui não, minha senhora Eu proponho que você fume um pouco Pra evitar que ocorra realmente um crime neste acampamento Ah, que fumar que nada Eu preciso resolver o que se passa Vai ficar muito difícil desse jeito Uma puxiganga dessa aí E que eu dei a fotógrafa? Vamos procurar a fotógrafa? Também acho Vamos procurar a fotógrafa? 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 Lorena? Como ele era? Como ele era? Era magra? Ou homem? Nada. Não, não. Calem-se. Ele era enorme, violento, robusto, ruliço. Fedorente também, viu, amor? Ah, mas a descrição do meliante não condiz com os suspeitos. Suspeito de quê? Do bandido, que tentou te raptar e te deixou nesse estado, né? Você bebeu, foi, não teve bandido nenhum, não. Não? Não, o meliante que eu te falei foi apenas fruto de uma pequena dor de barriga e que dica que o patrão estava um pouco fode, né? Muito fode, meu amor. Peraí, não tá dando pra processar o fato. Então quer dizer que quem raptou a fotógrafa foi um tolete? Depois a maconheira louca sou eu. Pois é, Miss Maconha. O meliante ainda achou nossa amiga num estado deplorável desse. Ainda acabou com a fauna e a flora num raio de 50 metros. Achou pouco ser bandido, foi ser um anti-ecologista também. Tá vendo? Minha filha, eu não entendo como você foi fazer acontecer isso. Com a dieta que essa agência nos deu, banana, 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 eu vou ficar sem meliante durante um mês. Mas, eu tive uma ideia. Nossa. Vamos mudar de assunto. Já que não existiu nem meliante, nem bandido, voltamos ao ponto inicial. E eu continuo buscando solucionar caixas. Ah! Olha aí! Olha aí! Não! Gente, olha, não falta mais nada acontecer. Isso aqui tá uma baixaria só. Imagina o que que minha mãe ia dizer como se soubesse que o Bernardinho aqui tá no meio da fubazada. Ele ia ter um ataque de pelanca, meu Deus do céu. Ceguinho, deixe disso. Sinta a natureza. Veja como tudo é lindo. O sol é lindo. Essas folhas secas são lindas. Tu é lindo. Minha calcinha é linda. Ah, meu amor. Além da sua calcinha e de mim, eu não vejo nada lindo aqui. Vamos ver? Não. Então fuma aqui. Ai, ei, ei, ei. Ei, nada tem fuma aqui. A gente tem que dispor, a gente tem que correr atrás de algum mistério. Eu preciso desvendar o primeiro caso da minha vida. Mulher, você ainda tá tentando isso? Se eu fosse você, eu desistia, viu? Procura aquela maluca que tá cagada aí porque eu não aguento mais. Sinceramente. É, vai procurar. Vai cagada. Calma. Cadê ela? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Como é que eu posso... Que louco! Deine. Que louco. Que louco! É... O que é isso? O que é isso? Ô, Cressa, vamos falando dessa história porque isso tá dando mais cólica. Vamos voltar pra nossa cabane e arrumar um jeito de sair daqui, então eu não sei se eu vou aguentar até o domingo, não. Nem eu vou aguentar com você perto de mim. Eu tive uma ideia. Eu proponho que a gente jante hoje juntos. Cada um traz suas bananas e fazemos um programa bem na paz. Ah é, meu amor? Eu tenho que concordar contigo? Olha, só assim eu vou ter a certeza que não quero ter contato com nenhum de vocês. Vocês aproveitem a presença do Bernardinho aqui, viu? Porque rico perto do fuá, meus amores, só política em época de campanha. Então está combinado. Nosso jantar vai ser às nove horas e tragam suas bananas. Fala nelas, três bananas é tão pouco, né? É verdade. Por que não aumentamos esse bolo? É. Comemos banana com maconha. Banana com o quê? Maconha, pessoal. Só pra aumentar o bolo e a nossa felicidade. Nada de maconha, Ana Maria. A única coisa que vai ter no jantar é a digi da minha amiga Lorena. É, traz sua digi pra tirar foto. Desinfeta ela antes, tá bom? Vamos pegar as bananas? A minha já tá lá. Aqui tá legal, ok? Que que é isso? Aqui. Gente, sem meu trono de ouro eu não vou sentar. Pega a sua banana e senta! Tá bom. Gente, vamos aproveitar pra gente saber um pouquinho mais da vida de cada um, né? Sabe por quê? Porque todo mundo aqui me enxerga como um sortudo menino rico. Acho que o dinheiro me faz feliz. O que vocês menos sabem, que aquele maldito papelzinho é o que mais me faz infeliz. Meus pais vivem em viagens de negócios e pra suprir a ausência deles, eles contratam profissionais pra me educar, ter bons modos e ter ética. Sabe o que que eles esqueceram? Eles esqueceram de contratar alguém pra me dar amor. É disso que eu sinto falta. Mas eu sei que parte disso tudo a culpa é minha. Eu nunca fiz nada pra mudar essa realidade. Agora uma coisa, amigo. Tá bom? É engraçado, sabe? Você reclama dos seus pais que eles vivem em viagens de negócios e te abandonam? A minha mãe, ela tá sempre ali comigo. Ela tá sempre me controlando, sempre medindo cada passo que eu tô, cara. E ela esmaga literalmente os meus sonhos. E como todo mundo sabe, eu amo fotografia. Mas sou aluna do custo direito, tudo pra encher o ego dela. Ela diz que tudo que ela faz é pro meu bem. Eu preciso gritar as quatro vezes o que realmente eu sinto. E vou escrever um livro. Livro. Essa palavra me inspira. Eu sempre sonhei em escrever. Mas eu passo o dia fumando e as minhas ideias são apagadas pra dar lugar à fumaça. Esse vício me tomou quando eu era muito jovem, sabe? Fumar maconha foi uma maneira de fazer com que eu preenchesse o espaço vazio que tem dentro de mim. É que todas as pessoas que eu amei foram embora. Me abandonaram. Menos Ana Maria. A Ana Maria nunca me abandonou. Sempre esteve ao meu lado. Em todos os momentos. Me fazia ir às nuvens. Me fazia voar feito uma passarinha. Me apaixonei. Me apaixonei sem enxergar formas. Só sentia o cheiro, o sabor e o desejo que me consumia cada vez mais. Ana Maria. Mariana. Um simples apelido pra Marijuana. Só que hoje eu vejo que ela não resolve os meus problemas. Não. Só me põe pra dormir. Vida sem graça. Me impede de ser o que realmente me tornaria uma mulher feliz. Mas eu sei que essa viagem não foi em vão. Não foi. Eu... Eu precisava assumir pra mim o que realmente é importante. Felicidade instantânea e instável é uma coisa difícil de se levar adiante pra quem quer crescer e ter progresso. É isso. É, gente. Eu não sei se eu já aprendi com vocês, mas em 20 anos de carreira eu nunca desvendei nada. Mas tenho certeza que essa viagem não foi em vão. Aqui eu aprendi com o Bernardo que dinheiro não traz felicidade. Aprendi também com Lorena que devemos correr atrás dos nossos sonhos. Não deixar que ninguém interfira neles. Aprendi com Ana Maria que droga não leva ninguém a nada. É, gente. Aprendi um pouquinho com cada um. E isso vai me ajudar. Quando a gente sair daqui, vamos desbaratar essa agência de viagem. E vamos ter um final feliz. Tchim Tchim! Tchim Tchim! Tchim Tchim!